Nova Friburgo pode mais e com o apoio do governo federal, compadre, aí vem Zé Alexandre. Vai ser o governo do povo, não vai esquecer de ninguém, mais emprego, igualdade, irmão, ônibus com tarifa zero. Bato no peito, meu voto é 13, Zé Alexandre, o prefeito que eu quero. Bota a fé, eu tô com Zé, com Nova Friburgo no meu coração. Bota a fé, eu tô com Zé, meu voto é 13 da renovação. Bota a fé, eu tô com Zé, com Nova Friburgo no meu coração. Bota a fé, eu tô com Zé, meu voto é 13, é minha decisão. Vai fortalecer as vocações da cidade, passaporte universitário, saúde com qualidade. Escola em tempo integral, participação popular, bato no peito, meu voto é 13, Zé Alexandre, o prefeito que eu vou votar. Bota a fé, eu tô com Zé, com Nova Friburgo no meu coração. Bota a fé, eu tô com Zé, meu voto é 13 da renovação. Bota a fé, eu tô com Zé, com Nova Friburgo no meu coração. Bota a fé, eu tô com Zé, meu voto é 13, é minha decisão. Bota a fé, eu tô com Zé, com Nova Friburgo no meu coração.